Você sabe como surgiram as montanhas? Olá, eu sou o Vitor e hoje nós vamos fazer uma experiência para entender o que acontece debaixo do chão. Mas antes, deixa aquele like no vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nada. Faça parte também do nosso clube do cientista criativo para receber em casa kits com atividades mão na massa de eletrônica, robótica, biotecnologia e muito mais. É só clicar no link que está aqui na descrição ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está em algum lugar aqui dessa tela. E se você usar esse cupom de desconto aqui, você recebe 10% de desconto no primeiro mês. O nosso planeta possui três camadas abaixo do asfalto que a gente pisa. O núcleo, que é o centro do planeta, ele fica lá no centro. O manto, que é um tipo de rocha líquida super quente. E a crosta, que é tipo a casca de uma fruta, a casca da maçã, só que da terra. E essa casca não é inteira, ela é toda quebrada e dividida. E quando uma dessas partes quebradas se mexe, temos os terremotos. E se for muito forte, podem formar montanhas inteiras. Que tal a gente fazer um experimento para ver isso de perto? Primeiro eu vou forrar aqui minha mesa para não fazer muito sujeira. Coloquei esse papelão, pode ser alguma coisa que você tem em casa, um prato, uma forma. E aí o que a gente vai usar nesse experimento? Um pouco de água, umas três colheres cheias de farinha, colher aqui para misturar tudo, e dois pedaços de papelão desse jeito aqui. Primeiro eu vou misturar aqui um pouco da água com a farinha. Vai misturando devagarzinho para não passar do ponto. Coloquei um pouquinho de água aqui, vou misturar. misturar. O ponto tem que ser um mingauzinho, né? Uma coisa bem papo assim, uma massinha. Misturando mais. Aqui ó, esse daqui é o ponto da nossa gosma. Agora vou deixar de lado um pouco a minha água. E agora a gente vai pegar esses dois pedaços de papelão. Como que a gente vai posicionar eles? A gente vai colocar um e a gente não vai colocar um do lado do outro. A gente vai colocar um em cima do outro desse jeito. E aqui, nessa a nossa divisão, eu vou colocar a nossa gosma. Vou dar uma espalhada aqui. Agora vamos esperar um ou dois minutinhos que é para ela dar uma secadinha, beleza? Mas antes de continuar a experiência, a gente precisa saber de algumas coisinhas. A parte do manto é tão quente que o magma ali dentro fica revirando e remexendo que nem quando a gente ferve a água, sabe? A água perto da boca do fogão, aquela que fica na parte de baixo da panela, está mais quente do que a da borda da panela, aquela que fica em cima. Então a água fica indo e voltando, indo e voltando, nesse movimento aqui. E é nesse vai e vem que depois de um tempo a crosta não aguenta a pressão e quebra, surgindo vários pedaços que a gente chama de placas tectônicas. Agora, vamos imaginar que a massa de farinha aqui é o chão que a gente pisa. E os pedaços de papelão são as placas tectônicas que boiam no magma do nosso planeta. Quando a gente faz isso aqui com um papelão, as placas tectônicas estão se movendo uma em direção da outra. E olha o que acontece, as placas estão se movimentando de encontro uma com a outra. Elas se chocam, é por isso que temos as montanhas se formando. Ó, tá vendo aqui ó, que a massa vai ficando mais alta aqui ó. Isso aqui é a nossa montanha se formando. E chamamos esse movimento aqui ó, de movimento convergente. Agora eu vou ajustar aqui pra gente fazer um outro movimento. Agora, se a gente separar as placas, elas vão se formar as fossas oceânicas. Fica vendo, vai ficar um buraco entre as outras. Vou separar aqui ó. Olha aqui ó, tem um buraco se formando entre os dois. Igual as fossas das Marianas, que é a maior fossa oceânica do mundo. E esse movimento aqui, de uma placa aí se afastando da outra, a gente chama de movimento divergente. Agora vou voltar aqui, de novo, dar uma ajeitada na nossa crosta terrestre. Agora, pra fazer esse terceiro movimento, eu deixei descansando até que tirasse a umidade da superfície e ficasse como se fosse um pouco de casquinha aqui. Quando a gente faz assim ó, de lado, as placas não estão nem empurrando, nem se afastando. Elas estão se esfregando uma na outra. E assim forma os falhamentos. Vamos ver o que acontece aqui no nosso experimento? Parece que a terra se esticou. Um falhamento famoso é a falha de San Andreas, na Califórnia. E toda vez que essas placas se mexem e se esbarram uma nas outras, temos os terremotos. Para nossa sorte, o Brasil está em cima de uma única placa tectônica inteira. E não tem nenhuma rachadura passando dentro do Brasil. Por isso que aqui não tem vulcão, nem terremoto. São os tremores bem de leve, de vez em nunca. Ufa, né? Continuem curiosos e até o próximo Tec em Casa. Tá muito rápido, dá uma... Desculpa. Isso, é maravilhoso.